Jogatina saudável Vai na fé do bom Cristo 120 por hora na dúvida de ré Já sabe, pulou, já era, acabou Corre aqui Vamos lá Gabriel Então aqui tem uma caverna Tá vendo? E o que acontece nessa caverna, ela tem esse Bagulhete aqui Que como vocês viram quando a gente pegou O bagulho O poder das sombras A gente não consegue encostar aqui a não ser que esteja Com o poder das sombras ativado O que será que nós temos aqui Eu acredito que seja um upgrade para a faca Novo aprimoramento, agora você pode carregar mais adagas Uau, show de bola Vejo vocês daqui a pouco Agora sim então vamos voltar aqui na fase de Agartha Agartha foi uma das maiores cidades do mundo antigo Mas não levou muito tempo Para cair sob a onselha do Lorde Dard Os Lycans foram inúmeráveis E a cidade foi criada para a terra As guerras necromânticas Como eles foram conhecidas Destruíam as tecnologias avançadas Que os Agarthians tinham guardado Eventualmente os Titãs E então as pessoas foram massacradas Uma por uma Ou foram tornados em... Caramba Guerras necromânticas Titãs Tá louco o enredo do jogo E olha a fase já começa Olha só O Trophy é da mãe Opa Chegou a minazinha para dar uma força Para dar um grau Vixe Maria Olha como começa a fase A gente invoca o Illidan Não, não Tem peitinhos Sei lá que demônio é esse O bichão ficou até tonto Eu já pensando Nossa Vai começar a fase Tendo que arregaçar um troll Wait A mina podia sair correndo Mas é muito mais da hora Você pegar e sair correndo Fugir dando Mortal para trás Chamou Tem alguma coisa por aqui Se não Então a escadinha aqui Já está falando Que é para a gente encontrar Um caminho alternativo Então vamos lá Salto da fé Será Vamos lá Opa Aí Meus amigos Opa Já tem um carinha aqui Bom descanso Encontramos um manuscrito Então pessoal O Didi Bernabéli Passou uma dica Para eu fazer o upgrade Da guilhotina Eu ainda não tenho experiência suficiente Para fazer esse upgrade Mas eu vou fazer Porque estou aceitando Não somente pelo fato De eu estar aceitando Todas as dicas Mas também Didi Bernabéli É um inscrito Que está acho que Desde o comecinho do canal Está aí com a gente Então Muito obrigado Por acompanhar Até agora E também muito obrigado Pela dica Vamos dar uma olhada Nos manuscritos Esta cidade é um labirinto Sob seu controle Sob seu controle Como isso é possível Senhor por favor Mostre-me como proceder De modo que eu possa continuar Com a minha missão De reunir este mundo Com o seu reino dos céus Então está beleza Monstros O que tem de monstro novo O grande licântropo Que é o monstro Que eu mais odeio no mundo Pequeno troll Vou passar só o texto Para quem quiser dar uma olhada É só ir pausando Depois eu vou ver Isso aqui com calma Que também estou vendo Que é melhor Eu não ficar tanto tempo Me atendo aos textos Esse foi um troll diferente O troll que a gente Enfrentou anteriormente Que foi chefe Acho que de uma das primeiras fases Era um troll Do pântano Era esse daqui Personagens Eu não sei se eu mostrei O do Zombeck Já Mas qualquer coisa Eu estou passando aqui Porque é o que tudo indica É um personagem Muito importante Aqui na trama do jogo Tá, para onde eu vou agora? Acho que é para cá, né? Espero que eu não esteja voltando Vamos lá Quero encontrar monstro Quero dar porrada Não é à toa que falaram Que é um labirinto Então vamos lá Opa, sai para lá Ataradão É ruim, hein? Já vamos lá Tudo da fé? Poxa, mas tem uma escada aqui Você não vai me deixar passar mesmo? Você não pode soltar Essa distância Ah, eu vou ter que montar O lobão agora, né? Sai para lá Ah, merda Vamos lá Vamos montar logo Não, o lobão é um org, né? Cortar com as suas garras X para carregar um ataque De mordida Pode saltar mais longe Se calhar melhor que os humanos Para saltar mais longe Dois toques Não é na lógica esquerda Por que que não tem um botão de corrida, né? Tem um monte de botão aqui Pressione ar Vamos arriscar, né? Qualquer coisa A gente volta aqui Opa Gostei de ver Opa Acho que você vai ter que Ser sacrificado, meu amigo Agora Ô, droga Ah, esqueci Que tem que Não Aí Ah, não Ah, não, velho Ah, Katsu Vai para lá Toma uma vadura na cara Para você ver Então toma isso aqui Vai Nossa A daga arranha ele Chega de cretinagem Para cima de minha Mininice Vamos lá Vamos dar um rolê de troll Ah, meu amigo Sinto muito Vai Vai que aqui a baguete Ele aumenta a vida, né? Vai que Muitas áreas estão bloqueadas Mas descobri que os trolls Da caverna são bons Em destruir barreiras e portões Se um troll for atingido Com bastante força Ele ficará atordoado A ponto de ser domado E usado à vontade Será que é possível Domar outras criaturas? Não fala que eu tinha que pegar E Domar o troll Para pegar E quebrar aquele portão Ai, não Deixa eu ver Se aqui tem alguma coisa Eu acho que eu tinha que vir Com o troll Para talvez quebrar Assim Não, aqui não Porque aqui é perto Onde eu passei com o lobo Olha só Baguete de vida Aqui do lado Falei A gema da vida Vai zoando Vai zoando Com o Gabriel Não Não Ô, ô, ô Ô, fi Vai pra lá Então A gente tem que pegar E vir Volta esse caminho Provavelmente É lá mesmo É mesmo? É Aqui provavelmente Vai ser um javali, né? Cadê você, meu filho? Puta, sério Que tem que fazer tudo isso? Ô, provavelmente Eu vou Não, não faça isso, jovem Provavelmente Eu vou ter cortado o vídeo Porque eu tô apanhando muito Toma na cara Vamos lá, jovem Dá carrinho não, mano Agora vocês aparecem, né? Mas são uns Faltadores de ética Profissional mesmo Aí Vamos aproveitar Que eu tô de Que eu tô de Rolls Royce Tá, vamos Onde que A gente tem que ir agora? Ah, não Aqui é de onde a gente veio Descer, então Tem baguete aqui, né? Isso aqui eu acho Que é sacola com adaga Ah, vai, chega Tá cheio o estoque Tem alguma borda aqui Que eu possa me pendurar Não Opa, toma aí Na dúvida Tire Ah, beleza Vamos lá, vamos lá Realmente um labirinto Incomum Só pode ser por aqui Vem, Lobin Vem Ah Quero nem saber Ah, eu podia ter Tentado dar um Parry nele, hein No Vamos lá Fica quieto Pule Opa, e aqui Aqui tem um negócio Vou arriscar não Tu vai que não dá certo Ô louco Amigo O maluco faz parkour A mina podia ensinar As técnicas de parkour Tando aí, né E lá se vai Valeu Falou Uhul E acabou Antes de mais nada Então vamos pegar aqui A dica do nosso amigo Didi Bernabé E aprimorar a guilhotina Adquirida Valeu Didi Vamos ver então O aprimoramento Da guilhotina Como é que vai ser Eu gostei bastante De usar a guilhotina normal E a gente se vê No próximo vídeo Pessoal Muito obrigado aí Pela companhia Sou Vijaú ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e tchau Se gostou do vídeo Sugiro que confira As outras séries de Castlevania Aqui do Jogatina Saudáveis Temos Castlevania 1 E Castlevania 2 Simon's Quest Ambos de Nintendinho Super Castlevania 4 Do Super Nintendo E Castlevania Harmony of Dissonance Do Game Boy Advance Todos completinhos Os links estão na descrição E nos flashcards Muito obrigado pela companhia Nos vemos no próximo vídeo Valeu e tchau